O Palmeiras vai ao ataque e Elson sofre falta. Enquanto o Danley ajeita a barreira, o árbitro Luiz Antônio Silva Santos autoriza a cobrança. A bola de baiano vai na trave. E o goleiro atleticano? A loucura! No intervalo, Danley foi pedir explicações ao juiz. Na volta para o segundo tempo, Danley é advertido com cartão amarelo pela reclamação. Thiago Gentil aproveita a bola mal rebatida e faz 1x0. O Atlético perde Juninho, expulso, mas reage com Alex Mineiro, 1x1. Os Mineiros têm o segundo jogador expulso, Zé Luiz, aos 44. Um minuto depois, Osmar faz 2x1 para o Palmeiras. No melhor estilo Daiane dos Santos, Osmar vibra com o pulo para a vice-liderança. Eu tenho que fazer muito, tenho que treinar muito para chegar a ela. O grupo todo merece uma medalha, né? Eu sou muito feliz de fazer o gol. Aí, sobre cambalhota, essas coisas aí, deixa para as pessoas lá, os atletas lá na Olimpíadas. Do outro lado, Jair Pisserni define, em poucas palavras, o primeiro confronto contra o ex-clube. Uma porcaria. Então, vamos contar. Vamos lá.